É nesse momento, parabenizar o prefeito e a sua equipe por essa grande festa da comemoração no dia 31, que é a emancipação política de Laude Freitas. Festa bonita, que todos estão participando, a gente fica feliz por isso, que a cidade a cada momento vem desenvolvendo seus talentos, uma festa bonita dessa é para a gente parabenizar.